...ano novo, muito abençoado, não pode sentar, irmãos, obrigado Daniela, Jean, o bebê Kaleri A mamãe da Daniela está livre, fica de pé A Daniela, ela foi batizada aqui com 12 anos, não é isso? Doze anos, frequentou desde cinco anos de idade, né? E foi ela que trouxe o Jean para a igreja, não é isso, não foi? Verdade, foi isso, ela que me trouxe para o tempo dos anos Eles começaram a namorar? Namoramos, aí ela já frequentava aqui, ela pegou e me trouxe Você foi batizada? Foi batizada no pastor Germano Agora é interessante, a Daniela estava contando em quarta-feira Que, como é que ele chegou aqui, Daniela, financeiramente? Jean chegou aqui, a vida financeira destruída, dois anos desempregado E ele tinha acabado de recém comprar uma moto E ele não tinha condição de pagar nenhum documento da moto Então eu estava pagando, ajudando a pagar o documento da moto Ele teve uma campanha aqui na igreja, Jeovagé, uma campanha poderosa E Jean veio, nessa campanha, Jean falou no altar, Jean chegou perto do altar e falou assim Se eu tivesse X em dinheiro, eu entregaria no altar Aí, ele pegou, veio e falou com Deus Quando ele chegou em casa, o telefone tocou ela no hospital Santana, aqui em cima E era o pessoal ter que cobrir férias lá Quando ele chegou lá, ele falou assim, eu preciso que você cubra minhas férias e as férias do João E ganhando três vezes o valor que ele fez o voto com o altar Ele deu dois dias Chegando em casa, ele falou assim, mãe, eu ganhei esse valor que eu fiz de voto Eu ganhei três vezes, mas a mãe dele não é crente A mãe dele era espírita nessa época Ela falou assim, meu filho, se você fez o voto com Deus, vai lá no altar em crédito Ele veio, já tinha passado, chegou atrasado e já tinha passado a salva já Ele correu, pegou o envelope e entregou Ele não deu tempo nem de colocar o nome no envelope dele Mas ele entregou E hoje, o Jean desempregado Aí, empregado, ele hoje é chefe Ele hoje é o grande empresário da cidade de Barão de Focais Então, eu tenho Aplausos